A polícia localizou uma pistola abandonada num fundo de vale na conhecida favela Pantanal. Esta pistola calibre 380 com 11 munições foi apreendida pela polícia militar. Os policiais militares da 4ª Compre Independente faziam um patrulhamento na conhecida favela Pantanal quando localizaram a arma jogada num fundo de vale. Nenhuma pessoa foi presa, mas a pistola foi trazida aqui para a central de flagrantes. A arma será periciada. O objetivo da polícia agora é descobrir se algum outro crime foi praticado com esta pistola. Está aí, né? A polícia vai investigar mais a fundo.